A pergunta, o evento Velovar já está com três anos, esse evento, a gente começou nas comunidades, nas comunidades de base, vamos dizer assim, a gente entra até na época das SEBS, e aí começou justamente nas comunidades, já está com três anos, infelizmente tivemos aí dois anos de parada por conta da pandemia, mas sempre a gente fazia de forma online, através das redes sociais, para não deixar cair. E agora o evento grande em si, já está com três anos, a gente começou nas comunidades, repito, no Conjunto Nova Esperança, ali no antigo trem de barro, na Vila Santo Antônio, depois expandimos até a Capela Santa Terezinha, comunidade da Cirolândia, e fomos até a Bela Vista, na comunidade de Santo André. E este evento que vai acontecer de hoje a oito dias, já é um evento a nível de paróquia, e aí começou a partir daí, né? E daí a gente começou a elaborar o projeto para o evento, e se Deus quiser o evento vai acontecer com muita coisa boa no dia 27 de agosto. Bacana, Wesley. Davi, qual é então a programação esperada para o Vem Louvar ao Senhor? Bom, a programação consiste em iniciar com a Santa Missa, às quatro horas da tarde, que vai ser presidida pelo nosso paroco, o padre Cicero Leandro Cavalcante, né? Logo em seguida, vamos ter uma caminhada percorrendo algumas ruas, pelo centro da nossa cidade de Barbalha, até o Salão Paralquial, onde vai acontecer os seguintes eventos, assim, tipo o louvor, pregação, adoração, o teatro, o louvor à rede e também a dança. E nós convidamos a juventude, tanto daqui de Barbalha, né? Como também daqui de Juazeiro e de outras cidades, se puder também participar conosco também, para se ajuntar com a gente, o convite fica aberto também. Que maravilha, né? Esse convite não é só para a juventude de Barbalha, é também para toda a região do Caribe também, quem é jovem e quer se engajar também nas pastorais e movimentos também, sinta-se convidado também. Que bacana! E aí, vocês têm mais alguma informação sobre o Vem Louvar ao Senhor que vocês querem passar para o nosso ouvinte? Então, a gente só quer realmente renovar o convite, né? Como o próprio Davi já colocou, toda a programação, com o louvor, pregação, adoração, teatro, a dança e também o Louvor Ritz, onde vai encerrar-se um evento, tá bom? E só lembrando que lá teremos toda a parate com alimentação, com água, né? Para que toda a juventude possa aí se agraciar e também ficar bem à vontade no evento. A gente só quer agradecer aqui ao espaço da FM Padre Cícero, agradecer a toda a direção da rádio, agradecer a vocês também pelo espaço, tá bom? Até porque vocês já vêm divulgando aí já há vários dias. E a gente quer aqui agradecer de coração, tá bom? Pelo espaço também, por este momento aqui na FM Padre Cícero. Nós que agradecemos demais a vocês pela participação em nosso Jornal da Tarde. Eu queria só colocar aqui o tema, né? Ótimo! Pronto, o tema consiste no seguinte, Jesus e seu batismo no Espírito Santo. Esse é o tema do Vem Louvar ao Senhor, dia 27 de agosto, a partir das 4 horas da tarde com a Santa Missa. E você é o nosso convidado todo especial. Maravilha! Participe, ouvinte, do Vem Louvar ao Senhor! Um abraço!